A bendita paz do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, seja com todos. O nosso texto base está na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Preciosos irmãos e irmãs, desde o Velho Testamento, Deus declarou-se como Salvador e Curador. Como Salvador, Isaías, capítulo 43, versículo 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Como curador, Êxodo, capítulo 23, versículo 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Como Salvador, Isaías, capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim, e serei salvos. Como curador, Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te sara, salvador e curador. Livro dos Salmos, capítulo 103, versículo 3. Jeremias, é ele que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Sara-me, Senhor, e sara-me, e serei salvo, porque tu és meu louvor. Bom, Prana, na mensagem Redenção pelo Poder, no parágrafo 4, parte do parágrafo 4, ele disse, Ele, Deus, se revelou, e desceu, e habitou na carne humana, para tirar o pecado e a enfermidade da raça humana. Essa escritura que eu li como texto base para a mensagem, primeiro, da carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Curou uma moça que estava com tuberculose. Naquele tempo, a medicina quase nada podia fazer para as pessoas vítimas dessa doença. O medicamento era um tanto ineficaz. E a situação daquela moça era irreversível para a medicina dos homens. Ela foi levada para a sua casa para esperar a morte. Uma moça evangélica, com a Bíblia na cabeceira de sua cama, ela a abriu exatamente lendo esse texto. Só que ela o leu parcialmente. Vamos para a leitura. Repito, primeiro, a carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro. Para que mortos, para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Ela parou exatamente aqui. Ela não leu o versículo todo. Fechou a Bíblia e fez uma momentânea oração. Agradecendo a Deus por ter levado os seus pecados. E que, portanto, ela morreria sem os mesmos, com a sua salvação garantida. Porém, o Espírito de Deus disse ao seu coração. Você não leu o versículo todo. Apanhe a Bíblia novamente e leia a mesma escritura, só que o versículo todo. Levando ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro. Para que mortos, para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Jesus Cristo disse a ela, você me aceitou como teu salvador. Por que você não me aceita como teu curador? Lá na cruz, eu, no madeiro ali, os teus pecados estavam sobre mim. Mas eu levei também as enfermidades. Isaías 53, versículo 4. Ela então fechou a Bíblia e disse, eu te aceito, Jesus, como meu curador. E a partir de hoje, eu não sou mais tuberculosa. Ela declarou a sua cura. Ela determinou a sua cura. E o poder da fé entrou em cena e destruiu aquela obra de Satanás. Ela saiu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo a todos quantos me ouvem agora. Jesus Cristo já vos salvou. Já vos curou. Há mais de dois mil anos, quando morreu lá na cruz. Aceite a tua salvação. Aceite a tua cura agora. Em nome de Jesus Cristo. Você que está doente, declare-se curado. Declare-se libertado. Pelo poder da fé. Creia somente. Marcos capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Meu Deus e meu Pai. Eu levanto a minha voz cansada. Rouca em função de uma campanha recentemente realizada. Laureada por resultados. Almas no teu altar. Voltando para os teus braços. O que me gratifica muito. Eu determino em nome do Senhor Jesus Cristo. Doença de Satanás. Sai. Sai agora. Onde houver um membro do corpo. Onde houver uma doença. Em um dos membros do corpo. Essa doença está repreendida. Pelo poder do nome que é sobre todo o nome. Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.